Tá ficando complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá aumentando, já estou te amando, quero só você Mas o problema é seu marido que tá procurando, e eu não sei a graça E eu até já tô sabendo, quem tá dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse, que eu passo contigo quando passa amor Eu te passo darandinha, eu acho que você é gordinha e você gostou Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Imagina se ele soubesse, que eu passo contigo quando passa amor Eu te passo darandinha, eu acho que você é gordinha e você gostou Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Imagina se ele soubesse, que eu passo contigo quando passa amor Eu te passo darandinha, eu acho que você é gordinha e você gostou Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Eu te passo darandinha, eu acho que você é gordura Eu te passo darandinha, eu acho que você é gordura Eu te passo darandinha, eu acho que você é gordura Eu te passo darandinha, eu acho que você é gordura Eu te passo darandinha, eu acho que você é gordura Eu te passo darandinha, eu acho que você é gordura E o tempo é que não passa sem você, não sei o que custar, te espero. E quando eu te encontrar, eu só quero, mas na vida inteira pra te amar. E ou na vida me levaram, querer sempre ter você, amor, ao meu lado, seja onde for. Nossa, eu chamei que é bom demais, agora o amor que a gente faz. Você é especial, eu vou virar carnaval, você é meu papéis, não tem igual. Você quer me ter, você bateu, eu também vou por você. Nossa, eu chamei que é de bis, muita morte sem raiz, o momento é amar e ser feliz. Venha no nosso agulhão. Valeu, Eraldo Torre, divulga nós aí do paredão, menino. Chegando é sucesso. Alô, capitão do Ciclá. Alô, capitão do Ciclá. Alô, capitão do Ciclá. Alô, capitão do Ciclá. Samba menina Essas doidinhas, as danadinhas Ela só quebrau, só quebrau, só quebrau Lembra a tabela, fica doidinha Entra, senta, safadinha Essas malandras, as danadinhas Só quebrau, só quebrau, só quebrau Lembra a tabela, fica doidinha Entra, senta, safadinha Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta, senta, senta Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta, 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 senta aqui Chegando um sucesso aí, bora lá Rodo becos e viela, e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, doirinho do olho azul, o imbacinho é o pai dela Só porque eu sou neguinho, fora um barraquinho, eu dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela veio me ver, vou bater uma real pra ela Hoje ela veio me ver, vou bater uma real pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar em casa, vamos brincar de amar, somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar em casa, vamos brincar de amar, somente eu e você Quando becos e viela, e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, doirinho do olho azul, o imbacinho é o pai dela Mas só porque eu sou neguinho, fora um barraquinho, eu dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela veio me ver, vou bater uma real pra ela Hoje ela veio me ver, vou bater uma real pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar em casa, vamos brincar de amar, somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar em casa, vamos brincar de amar, somente eu e você Eu sou do morro, sou favela, hein menino, é nóis junto Alô Nunes dos Paredões, divulga nóis aí nesse paredão, é menino Bota a bebida pro vaqueiro, pro vaqueiro, quer bebê, quer bebê Alô Nacionado, puxa menino Adriano Félix, show! Rolito de uísque, tô levando velho em caixa Assim uma cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar, vai rolar Paredão ligado é a parra do vaqueiro Olha que lito de uísque, tô levando velho em caixa Assim uma cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar, vai rolar O paredão ligado é a parra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro, o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Pra bandeira de bola que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Alô Heraldo Torres Olha que lito de uísque, tô levando velho em caixa Assim uma cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar, vai rolar O paredão ligado é a parra do vaqueiro Olha que lito de uísque, tô levando velho em caixa Assim uma cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o mesmo vaqueiro O paredão na pista é a parra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Bota a cela no cavalo, que o vaqueiro quer correr Adriano liga esse sonho, as gatinhas quer dançar E o saqueiro vai dançar É pra tocar nos paredões É pra tocar nos paredões Só vem as lata bater, nenê, nenê Chegando mais sucesso pra rapaziada, curti aê E ela só quer encontrar o coração partido Que eu também já tenha sofrido por amor Eu vou oferecer, eu fiz todo o meu peito pra ela Tentar a minha, tá com a panela 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 Tentar a nossa vida e tomar o sabor Eu tenho um abraço pra lidar Se quer que eu leva aí, eu vou ser venha aqui buscar Eu te prometo não, vou te perder nada Faz sentido que na casa come de roupa lavada Se faltar amor, se faltar o amor Vamos fazer o juramento do pedido E tá no meu de, não sei o de Até fechou, quando tá feito Aqui não tem a sinal duro, a gente se ela não vê Vamos fazer o juramento do pedido E tá no meu de, não sei o de Até fechou, quando tá feito Aqui não tem a sinal duro, a gente se ela não vê E ela só quer encontrar o coração partido Eu também já tenho seu medo, meu amor Eu vou oferecer o Cristo, eu vou repetir pra ela Eu tenho um abraço pra lidar, você quer que eu leva aí ou você venha me buscar Eu te prometo, não te prometo eu nada Não faz sentido vir na casa com vida e outra lavada Se faltar, favor Se faltar, favor Vamos fazer o juramento do dedinho E tá fechou, tá tudo feito Pra quem não tem assinatura, a gente se aleatou Vamos fazer o juramento do dedinho E tá fechou, menina E tá fechou, menina E tá fechou, tá tudo feito Pra quem não tem assinatura, a gente se aleatou Vamos fazer o juramento do dedinho E tá fechou, tá tudo feito É que não tem assinatura, a gente se aleatou Alô, Eraldo Torres Alô, Eraldo Torres Comendo água com o dinheiro do povo Eu sou moral Comendo um fazendeiro e na cama de motel Mulherada, sou vaqueiro Alô, Eraldo Torres Alô, Eraldo Torres Alô, Eraldo Torres Alô, Eraldo Torres É pra gente gastar Alô, Eraldo Torres Mandei eu avisar Que não vou pôr me dar ligado Que vai ter vaquejada e sair cortando asfalto Tô parendo ligado, corretindo a minha top Fazendo um vereado em cima da Amarok Só malante de cem É pra gente gastar Avisar que hoje tem Bora velhinho Chicota e vai estralar Eu tô na vaquejada com um galinho novo Comendo água com o dinheiro no bolso Eu sou moral, rico, novo e fazendeiro E na cama de motel Mulherada, sou vaqueiro Alô, Robson, vaqueiro Robson, ponte do vaqueiro Eu tô na vaquejada com um galinho novo Comendo água com o dinheiro no bolso Eu sou moral, rico, novo e fazendeiro E na cama de motel Mulherada, sou vaqueiro Toda vaquejada com um galinho novo Alô, Zé, não vai, menino Puxa! Valeu, galera, show! Chega mais o sucesso aí, menino, vamos lá, vamos lá Olha eu nasci e me criei no longo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui embora Foi na cidade Que lá eu conheci o meu vermelho Olha, eu conheci o meu vermelho Ela não me apoiava, aí nós o relacionamento desandou Andou a escolher, ela não me batejada E as vezes a falar, como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado, fazendo o ar da minha sala Hoje eu bebo apaixonado, primeiro a batejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado, fazendo o ar da minha sala Hoje eu bebo apaixonado, primeiro a batejada e depois ela Olha eu nasci e me brinhei no ombro do cavalo O meu DNA é do inferno A de repente eu fui para a funda cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Mas eu corri e ela não me apoiava, aí nós o relacionamento desandou Andou a escolher, ela não me batejada E as vezes a falar, como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado, fazendo o ar da minha sala Hoje eu bebo apaixonado, primeiro a batejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado, fazendo o ar da minha sala Hoje eu bebo apaixonado, primeiro a batejada e depois ela Eita menino, pensa O meu pai tá trabalhando, trabalhou também Só que a minha profissão é gastar o que ele tem Eu anda de ferrado, sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede de ferrado, sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede de ferrado, sou herdeiro da usina O meu pai tem uma rede de ferrado, sou herdeiro da usina Eu ando de ferrado, sou herdeiro da usina Eu ando de ferrado, sou herdeiro da usina Eu ando de ferrado, sou herdeiro da usina Reclamar pra quê? Eu moro lá no céu Bebendo paz que eu falo, é lá no peito do pincel Reclamar pra quê? Eu moro lá no céu Bebendo paz que eu falo, é lá no peito do pincel Por isso que eu digo Fala o curso do meu pai, é um curso profundo O dinheiro não acaba, nem que se acaba o mundo O curso do meu pai, é um curso profundo O dinheiro não acaba, nem que se acaba o mundo Fala que eu anda de ferrado, sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede de poço de gasolina Eu ando de ferrado, sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede de poço de gasolina Tem uma rede inteira, pai Adriano Pax, não confunda não, viu? Chega mais o sucesso aí, menino, vamos lá, vamos lá Adriano Pax, doce da clara, hein? Show! Olha, eu nasci e me criei no longo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar, fui na cidade E lá eu conheci o meu vermelho amor Olha, eu queria correr, vou e lá não me apoiava Aí eu nasci e me relaciono, eu desandou Andou a estrela, ela me batejada Eu preciso falar como o que já acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a batejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a batejada e depois ela Olha, eu nasci e me criei no longo do cavalo O meu DNA é do interior Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a batejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a batejada e depois ela Uma novinha me perguntou Como é que eu fui criado Resolvi falar pra ela Eu sou um corpo do passado Sou vaqueiro do sertão Cabocul apaixonado E aí sim Eu nasci lá na terra da serra Me criei no meio do mar Tomando ninguém Cacito lá mesmo Mandando a feira Tomando letro de impacto Com cuscuzo no meio No meu sertão Eu não penso tudo Essa cidade foi o chamado de maduro Perto de um doutor Eu não sou ninguém Eu não sou ninguém Mas lá no meio do mato Eu sou o editor também Tá legal? Boa novinha me perguntou Como é que eu fui criado Resolvi falar pra ela Um pouco do meu passado Sou vaqueiro do sertão E a boca é sonhada Cacito lá na terra Me criei no meio Perto de um doutor Eu não sou ninguém Mas lá no meio do mato Eu sou o editor também Vem arrochando Alô, parceira Perto de um doutor Eu não sou ninguém Mas lá no meio do mato Eu sou o editor também No meio do mato Eu também sou o editor Alô, levão do ponte do corró Alô, bichão Alô, pretinho do bar Mercadinho, brilho do sol Os patrão aí Valeu, galera Eu paguei dez reais Aquela rapariga Dessas rapariga Pra viciar o vinho Eu paguei dez reais Pra ela não gostar Meu vídeo não fez Se meu casamento ferrar Eu paguei dez reais Aquela rapariga Dessas rapariga Viciar o vinho Eu paguei dez reais Pra não gostar Meu vídeo não fez Se meu casamento ferrar Alô, Bruno Porró, metrata Alô, era do corro Divulga, nós, aê Cheguei lá no porró Comecei a dançar A rapariga veio de mim Um beijo roubar Eu tava voando Tudo só pra você entasear Se eu não flagasse Ela ia apostar Meu vídeo não fez Se meu casamento ferrar Eu paguei dez reais Aquela rapariga Dessas rapariga Pra viciar o vinho Eu paguei dez reais Pra ela não gostar Meu vídeo não fez Se meu casamento ferrar Eu paguei errado Eu paguei dez reais Eu paguei dez reais Pra ela não gostar Meu vídeo não fez Se meu casamento ferrar Eu paguei dez reais Alô, Júlio Moura Lá de Guarulho Vai Eu paguei dez reais Pra aquela rapariga Dessas rapariga Tá viciado Eu paguei dez reais Pra ela não gostar Meu vídeo não fez Se meu casamento ferrar Eu passei no Macedão Bora, Macedão Valeu, galera Tô indo embora Vamos lá, sim Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E traz tanta beleza Que eu não sei pra quê Você me dar atenção Então me escuta Que eu vou lhe dizer E eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu papel vaqueiro As minhas mãos é grossa Eu não sou doutor Nem tudo que o dinheiro Eu tenho dinheiro Eu só trago comigo O meu camado ligeiro Ela escorou no meu peito Me disse o vaqueiro O meu pai adotou Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Ela escorou no meu peito Eu sou vaqueiro O meu pai adotou Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Só quero você Eu só quero você Bora, Valeu Eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu papel vaqueiro As minhas mãos é grossa Eu não sou doutor Nem tudo que o dinheiro Eu tenho dinheiro Eu só trago comigo O meu trabalho ligeiro Ela escorou no meu peito Me disse o vaqueiro O meu pai adotou Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Ela escorou no meu peito Me disse o vaqueiro O meu pai adotou Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E traz tanta beleza Que eu não sei pra quê Você me dará atenção Então me escuta O que eu vou lhe dizer E eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu papel vaqueiro As minhas mãos é grossa Eu não sou doutor Nem tudo que o dinheiro Eu tenho dinheiro Eu só trago comigo O meu trabalho ligeiro Ela escorou no meu peito Me disse o vaqueiro O meu pai adotou Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Ela escorou no meu peito Me disse o vaqueiro O meu pai adotou Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Gol de bola, hein? Alô, Nunes do Paredão Beleza gente, bom demais Vou dar um abraço aqui Pro meu amigo Paulo Arte Lá do Pernambuco Meu parceiro Bora, Paulo Arte Puxa na bola Puxa na bola Do relógio Conta as horas Conta o ponto nos dedos Todos os beijos Que não te dei E a saudade acumulando Já não sei Até que ponto Eu vou aguentar Já tô ficando louco Só de imaginar E já pensou Com o acondicionado Não quis a gente suando A TV na lua Mas alta a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou Com o acondicionado Não quis a gente suando A TV na lua Mas alta a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você Parece um ano 5 dias, 1 hora, 10 minutos Que eu não te vejo O relógio Conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos Que não te dei E a saudade acumulando Já não sei Até que ponto Eu vou aguentar Já tô ficando louco Só de imaginar E já pensou Com o acondicionado Não quis a gente suando A TV na lua Mas alta a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você Parece um ano Música Música Um abraço para o parceiro Jová Esquina vai do forró Bora Jová Produções, meninas Chama na porta Agora que a festa Amanhecer Deixa eu deixar rolar Fim de semana Eu verbo todas Eu sou assim Não vou mudar Música Olha caramba Já passou das cinco horas Eu aqui sim Embora rodeado de mulher Do jeito que eu gosto Do jeito que eu quero Já viro meu cheiro No celular Fofoqueiro Os rorocotas Já tão pegando no meu pé Deixa eu ligar Que eu vou beber Agora que a festa Tá bombando Os paredões Tão misturando Daqui eu não vou sair Todo mundo vê Todo mundo vê Já que eu fui filmado Já foi visto O rogação Traz mais um risco Que hoje eu vou me divertir Pra que parar O que tá bom Amanheceu Deixa rolar Fim de semana Eu pego todas Eu sou assim Não vou mudar Pra que parar Isso aqui tá bom Amanheceu Deixa rolar Fim de semana Eu pego todas Eu sou assim Não vou mudar Pra que parar Isso aqui tá bom Amanheceu Deixa rolar Vem de semana, eu pego todas, eu sou assim, não vou andar Edmilson, construtor, aquela pração Já passou das cinco horas, falou, garçom Chama na bota que é sucesso, hein? Adriano Félix, ao vivo! Chegando na balada, eu avisei aquela gata Corpo de sereia, a bundinha empinada No posto de gasolina, eu ligo o paredão As mina ficam louca, vai descendo até o chão O som da minha pisada, meu suíço e é moral Bota essa porra, menino! Prepara, prepara! Chegando na balada, eu avisei aquela gata Corpo de sereia, a bundinha empinada No posto de gasolina, eu ligo o paredão As mina ficam louca, vai descendo até o chão O som da minha pica, meu suíço e é moral É cicota de grau, é cicota de grau É cicota de grau, a onda do momento É cicota de grau, é cicota de grau É cicota de grau, é cicota de grau A onda do momento, é cicota de grau Chama na bota que é sucesso, vagabundo Ligo o paredão e toca o seu dedo agindo Paca, você bota pra pipoca, negão Vai lá, chegando na balada, eu avisei aquela gata Corpo de sereia, a bundinha empinada No posto de gasolina, eu ligo o paredão As mina ficam louca, vai descendo até o chão O som da minha pica, meu suíço e é moral É cicota de grau, é cicota de grau A onda do momento, é cicota de grau É cicota de grau, é cicota de grau A onda do momento, é cicota de grau Bora ver, chama na bota, vagabundo Cicota de grau, cicota de grau A onda do momento é cicota de grau, cicota de grau, cicota de grau A onda do momento é cicota de grau Chama na porta vagabundo Chama na porta vagabundo